O vídeo de hoje é com um convidado especial que dispensa apresentações. Ah, vai. Não, o Maurício Arruda, pra quem não sabe, vive no mundo na lua. Ele é apresentador do Decora, um programa da GNT, tem quatro anos. Quatro anos, faz quatro anos. E tem alguns meses, quantos meses esse canal aqui no YouTube? Desde o comecinho desse ano. Ah, alguns meses. Sete meses, isso. E tá bombando, então se você ainda não é inscrito, vai lá se inscrever. E se você é novo, também por aqui, já aproveita e já se inscreve nesse canal. E a gente gravou um vídeo também lá no canal do Maurício, que eu falei sobre obra, né? Eu tô fazendo collabs com vários especialistas. Especialistas em fotografia, faça você mesmo. E a especialista sobre reformas, é óbvio que tinha que ser com ela. Então tem vídeo lá no meu canal, corre pra lá. Depois que vocês assistirem esse daqui, porque a gente vai ter um papo super legal sobre reforma. Foi ótimo. Uma honra estar aqui nesse canal. Eu quero dizer, gente, que eu sou fã dessa mulher. E quando eu pensei em ter um canal no YouTube, a primeira coisa que eu fiz foi deixa eu dar uma olhada no YouTube pra ver o que as pessoas estão falando de reforma, de decoração. Aí fui lá, só dava pati, 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 pati. E foi assim que a gente se conheceu. A gente se encontrou numa palestra de arquitetura. Essa é a segunda vez que a gente tá se encontrando. Não, não foi uma palestra. Essa pessoa estava no meio da sala São Paulo, naquele lugar maravilhoso, falando coisas maravilhosas. E foi a primeira vez que a gente realmente esteve assim, pertinho. E eu já admirava demais o Maurício. E depois daquela palestra eu falei, não, realmente ele é foda. E aí eu vim aqui hoje, a convite do Maurício, pra gravar o famoso quadro que a gente tem aqui no canal de gafes de obras. Ele vai me contar. Sim, vou contar todas as gafes desse apartamento que eu moro hoje. Que eu já morei, a história é um pouco essa. Eu já morei aqui, eu comprei esse apartamento em 2010. Então eu já morei, aí eu já saí daqui, eu já aluguei, aí depois voltei. E agora eu tô morando aqui faz cinco anos. Então todo esse tempo são dez anos mais ou menos de gafes e de reformas que nunca acabam. E tem uns vídeos muito legais que você mostrou o tour completo, né? Sim, sim. Posso deixar aqui embaixo? Isso. Aí vocês vão lá assistir pra entender como funciona todo esse apartamento. Mas as gafes mesmo, só nesse vídeo. Eu acho que é importante a gente falar que todo mundo tem gafes de obra. E é normal. O importante é você ter a solução. E sempre tem uma solução que vai funcionar pra você. Ou senão eu aprendi a viver com ela, que é o meu caso. Porque teve umas que eu desencanei. Falei, quer saber? Aprendi, certo. Não vou cometer esse erro de novo, mas vambora. Eu acho que eu penso muito desse jeito também. De não ficar muito preso às expectativas da casa perfeita, assim. E viver o processo, entender que a casa é isso mesmo. E que a gente aprende com ela e tudo bem. As que eu consegui e que não tinha jeito, eu corrigi. Outras, vamos em frente. Ótimo. E de todas você acha pior, assim. A mais cabeluda, que nunca mais pega corrigia. Eu fiz uma lista, gente, de gafes. Não é uma, não é duas. Bom, aqui na minha casa tudo é super integrado. No vídeo do tour do apartamento eu mostro isso. Então a gente tá na sala, a cozinha ali no fundo. E durante a obra tinha essa história de ter uma cozinha, uma ilha no meio da sala. E ter ou não coifa. E aí, por uma série de questões. Começa agora as explicações, né? Você começa a lembrar, né? Minha cozinha é uma ilha. Então, assim, eu ia ter uma coifa em cima de uma ilha. Então já era uma coifa que eu preciso gostar pra eu conviver com isso. Ela vai ser aparente e tal. Um elemento ali escultural no meio da sua sala. É, um trambolho, né? Elemento escultural. Eu já fiz várias coisas em obra de revestir uma coifa de ilha com gesso. Que é uma solução que eu já fiz, acho que umas duas vezes em obras. Fica incrível. Inclusive, dá pra você usar uma coifa de parede, que é muito mais barata. Aí eu fiz uma serralheria pra segurar, né? Pra suportar. E depois o gesseiro fez um drywall em volta. Eu adorei, eu nunca fiz, olha. É. E aí o acabamento não é aquela coisa de aço inox super pesado. Então eu tinha que fazer isso daqui. Mas não era só isso. Era o tubo. Eu não tenho gesso aqui. Aí eu tinha que sair pela janela. E aí eu não queria ter aquele tubo saindo pela janela, porque a janela é super aparente na minha cozinha. Não fiz a coifa. Bom, a minha sorte é que eu tenho uma super ventilação cruzada aqui. Porque eu tenho essa janela que a gente tá aqui na frente e uma janela do lado. Então assim, começa a cozinhar a primeira coisa, abrir a janela. Porque realmente eu amo cozinhar. E eu assim, eu frito o kibe aqui. Tipo, não é todo dia. Tem cheirinha. Mas assim, eu gosto de cozinhar. Hoje de manhã, antes de você chegar, eu fiz ovo frito no café da manhã com o abacate e tal. Abri tudo. Não tá cheirando ovo, né? Não. Mas eu posso contar uma coisa? Eu não tenho coifa na minha casa. Ai gente, pronto. A gente nunca vai ser contratado pelas empresas de coifa. Nunca. Acabou o patrocínio. Tchau. Eu não tenho. E também tenho uma janela estratégica, assim, do lado do meu fogão que eu abro. E gente, circulação natural. Não existia coifa no passado, né? É, exato. Acho que depende muito disso também, né? Da ventilação que você tem dentro dessa cozinha. Tem algumas que precisam ter. Mas assim, principalmente no final de semana que eu cozinho muito, eu falo, nossa, eu queria muito uma coifa aqui, sabe? Tipo... Eu não. Não? Eu não cozinho. Então não foi uma super gafe também. Então pronto. Não. Tem uma ventilação cruzada. Então tá bom. Essa gafe é ótima. Essa é uma gafe que durou muitos anos. E essa eu consegui corrigir. Nossa gente, arrastar uma gafe por anos. Anos. É coisa de gente que tem cabeçadura. Essa sala onde a gente tá, hoje ela tem esse layout. Eu tenho um sofá naquela ponta, um sofá nesse. E ele é super fluido. Tem esse monte de poltronas. Eu coloquei esse tapetão e tal. Mas não foi assim. Eu só fiz esse layout o ano passado. Todas as vezes que eu morei aqui da primeira vez, quando eu voltei, aquela mesa de jantar não era aquela mesa. Era uma outra mesa, mas era uma mesa tão grande quanto aquela. Vamos mostrar qual é a mesa? Aquela mesa que tá ali atrás, ó. Não era aquela mesa, mas era uma mesa desse tamanho, tão grande quanto essa. E aí aquela mesa, ou a mesa que eu tinha, que era tão grande quanto aquela, ficava aqui. Porque o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer a reforma, eu abri esse quarto pra sala. E aí eu falei assim, não, aqui é o lugar perfeito pra uma sala de jantar. Mas é perfeito pra uma sala de jantar, tipo, classicona. Aquele buffet no fundo. Uma mesa que cabia oito pessoas. Eu moro sozinho. E aí era uma mesa que vivia, que eu uso muito pra trabalhar. Mas aí a minha sala terminava aqui. E aí eu ficava com todo esse espaço, era metade sala. Metade sala de jantar. E aí? Não era nada. Era um espaço enorme, aberto. Tipo, tinha umas poltronas aqui e tal. Não, então, assim, do lado da cozinha tem que ser ali a sala, né? É, eu só demorei uns 10 anos pra perceber isso. Mas é legal falar isso. Porque, gente, gafe de layout. Eu acho que nunca ninguém falou aqui. E nenhum vídeo de gafe. E isso, muitas vezes, você percebe só depois que você usa o espaço. E olha que eu usei, viu? Ai, gente, que legal. Mas aí foi, foi... O que aconteceu, na verdade, a grande mudança foi quando eu comprei esse sofá. Porque eu já tinha aquele sofá, são dois sofás antigos. Eu comprei esse sofá e aí comecei a estudar o layout. Aí eu falei, não, eu preciso tirar essa mesa daqui. A mesa tá encostada, uma ponta dela tá na parede. Que ok. Super. Recebo os amigos aqui e ela nem sai do lugar. Porque é uma mesa super pesada, tem uma base de concreto. Mas a gente se aperta, cabe oito. Já coloquei dez pessoas sentadas. E aí tem essa sala maravilhosa agora. É incrível, porque você tem toda essa luz também aqui. Que você deve usar muito mais aqui, né? Durante o dia e lá mais à noite. Porque é isso, a gente recebe muito mais à noite, no final do dia, do que de dia, né? Eu trabalho muito ali, na verdade, né? Então eu trabalho ali, de frente pra essa janela. Ai, que delícia. Ali é meio meu escritório, assim. Então, tipo, é o momento que eu consigo ficar sozinho. Então eu cheguei com computador, com livro. Agora tá bagunçado que você ia vir, mas... Agora tá arrumado, quer dizer. Mas tá sempre bagunçado. Tipo, bagunçado sim. Tem sempre livros, revistas que eu tô vendo, projetos que eu preciso revisar. Computador ligado na fonte. É meu home office, é ali. Mas agora eu tenho essa vista. E nos finais de semana é isso. Que eu recebo os amigos, muito pra almoço também. A gente se espalha aqui, ou à noite. Rola uma pistinha de dança. Ah, adorei. Então, gafe corrigida. Ai, amei. Muito bom. Pode ser corrigida aos poucos. Isso. As minhas gafe têm muito a ver com preguiça de obra. Eu acho que é porque eu tava fazendo a minha casa. Aí eu falei, ah, não quero fazer. Ah, mas não tem isso, gente. Tem, é. Casa de ferreira e espeto de pau. Total, gente. Total. Eu lembro uma... Essa é uma gafe, vamos contar uma história. Minha casa passou por várias reformas. Os tetos nunca foram coloridos. Assim, não foram coloridos desde o começo. Ai, eu adoro esses tetos coloridos. Adoro, adoro. É um de cada cor. É, tem azul, tem rosa e tem verde. Esse piso já foi preto, ele já foi urbanizado, ele não era branco. Aí hoje agora ele tem essa pintura epóxi. Aliás, a pergunta que eu mais recebo é qual o acabamento do piso da sua casa? É um taco com uma pintura epóxi e tal. Que é incrível. Até pra gente filmar aqui é ótimo, né? Porque é um rebatedor, assim, e a casa fica clara. Ótimo. Essas transformações foram acontecendo. Numa dessas reformas eu resolvi colocar ar-condicionado no quarto. E aí eu primeiro coloquei o ar-condicionado e depois fiz uma marcenaria, que é o armário, que deu acabamento pro ar-condicionado. Mas antes de eu colocar a marcenaria ficou a infraestrutura do ar-condicionado. E eu postei uma foto no Instagram. Essa foto foi uma das fotos mais curtidas do meu Instagram. Porque as pessoas, que incrível, vida real, é isso aí. É isso, né? É isso, total. Acontece. Eu sempre falo, o ar-condicionado tem que ser pensado lá no comecinho da obra. Porque é obra. É obra. Não tem jeito. E aí se você faz depois, vai ficar mesmo essa linguiça ali. Parece um intestino pra fora ali, aparecendo. E aí você pode cobrir com uma marcenaria depois, um drywall, né? Tem seu jeito. Aí você fez a marcenaria depois? Depois eu fiz. A gente pode ir lá ver? Pode, claro. E daí eu vou contar a gafe... Vamos ver. É. E daí eu vou aproveitar e contar a gafe que eu fiz a marcenaria, e ainda assim cometi uma gafe. Ah, vamos lá. Bom, e aí eu fiz essa marcenaria pra esconder. Você já fez isso em obra? Já. Já, né? Bom, aí a gafe é a seguinte. Aqui isso abre e tal, né? Só que eu descobri depois que o detalhe dessa ripinha aqui não pode ser reto. Pro ar sair de lá, insuflar e passar por aqui, isso daqui tem que ser, tipo, assim. Dá pra explicar? Dá. Você faz assim? É bem fininho, né? Não, daí eu cheguei no escritório e falei assim, Ah, então, gente, não funcionou lá, porque, tipo, toda vez que eu abro o ar, eu tenho que abrir isso daqui, porque senão parece que o ar fica circulando aqui e não vai. E o arquiteto falou assim, não, mas com o detalhezinho que a gente projetou, sempre funciona. Daí eu falei, que detalhezinho? E daí no escritório a gente faz um detalhe que aqui do lado de fora é reto, mas por dentro é assim. E aí, tipo, o ar passa por isso e aí sai. E aí aqui por algum motivo, sei lá, acho que eu tava na marcenaria e falei, não, faz desse jeito, assim, eu sei... E aí fiz errado. E aí toda vez que eu preciso dar o ar-condicionado, eu preciso abrir, não dá pra usar com isso fechado. Então, e aí depois de colocar a máquina do ar-condicionado, eu fiz toda essa marcenaria aqui pra dar acabamento. Aqui é a porta que vai pro banheiro, daqui a pouco eu conto a gafa que tem lá dentro. Queremos ver. Aqui tem uma ideia que é super legal, ó, que é esse cabideiro de frente. Ai, é muito bom isso. Porque esse armário aqui tem 50 centímetros de profundidade, então ele não caberia os casacos nesse sentido que é o convencional. Acredito que eu nunca usei essa solução em nenhum cliente, eu só usei aqui. É isso que a gente só faz pra gente, não é? É. E super funciona, tá aqui, é super resistente. Ótimo. Cabe muita coisa, tem muito... Todos os meus casacos estão aqui. Olha, pra quem não tem, então, essa profundidade, né, pra fazer um armário, pode pôr de frente. É, e fiz em duas alturas, ó. Isso aqui, que lindo, eu adorei. Ah, isso aqui é um espelhinho daqueles antigos que eu ganhei do Thiago. Ah, que graça, eu amei. Na verdade, isso era um espelhinho de banheira que ficava a toalha pra secar a mão. Era meu sonho, daí ele achou e me deu de presente. E tá exatamente do jeito que a gente encontrou, todo velhinho. Amei. Bom, depois dessa história do ar-condicionado, ali no banheiro também tem coisa, né? Foi uma gafe que passou completamente despercebido pelo pedreiro, passou despercebido por mim. E a hora que eu vi, eu falei, não, não vou voltar atrás e começa a fazer obra tudo de novo. Eu esqueci de instalar um chuveiro. Ah, meu Deus! Não, aqui aconteceu uma coisa que é muito gafe de obra. Olha o tamanho desse box, gente. Ele tem um metro por, acho que, 1,80 mais ou menos. É enorme. É enorme. Eu queria um box grande, primeiro eu queria ter uma banheira, depois eu desisti. Hoje aqui dentro tem até uma sauna, que eu já até mostrei no vídeo do tour do meu apartamento. Mas, enfim, ele foi projetado pra ter dois chuveiros. Um chuveiro ali, onde vocês estão vendo o chuveiro. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver, vamos entrar no box. Eu e a parte dentro do meu box, tô acreditando. Muito bom. Um chuveiro ali. Ó, calma, vamos apontar. Ali tem também. Um chuveiro ali. E outro chuveiro... Cadê o chuveiro? Gente, o que que aconteceu? A obra foi sendo feita, ele fez o encanamento, e eu não vi que ele tinha esquecido de fazer o outro chuveiro, e esqueci do chuveiro. Um chuveiro com prata, e ele colocou os azulejos e tal, e na hora de instalar o chuveiro eu falei, o cano do outro chuveiro tá aqui? Ele falou, não, mas que outro chuveiro? Não tem outro chuveiro, só é um chuveiro só. Aí eu falei, não, eu não vou quebrar esse azulejo de jeito nenhum. E eu tenho esse box desse tamanho com um chuveiro. Era pra ter dois, mas tudo bem. Muito bom. E aí você acabou colocando um pontinho de iluminação, é isso? É. Aqui. Aqui é um pontinho de iluminação, é aquela mini dicróica, né? Uma mini dicróica de LED, na verdade. E ela faz um pontinho aqui, que é super gostoso aqui dentro do banheiro. Ah, resolveu. É ótimo mostrar isso, porque as pessoas acham que a nossa casa é perfeita, né? É capa de revista, que a gente não tem problema. É tão legal você mostrar isso, porque muita gente tem certeza que vai se identificar. Sabia que um cliente já esqueceu de colocar o ponto do chuveiro? Tipo, não é que não tinha o segundo, não tinha nem o primeiro, quando eu cheguei na obra. Ele, Patrícia, eu não aguento mais fazer sozinha, porque olha só, nem o ponto do chuveiro foi feito. Então é isso, acontece, né? Acontece total, é. E aí eu acho que vale a pena você falar, bom, vou voltar atrás, vou corrigir o meu erro, a minha gafe, ou vou seguir em frente. A diferença é que a nossa casa, a gente pode pensar, no do cliente a gente tem que comprar revestimento a mais. É, sim, tem essa responsabilidade. E eu acho que também a gente faz a nossa casa de um jeito mais... Ah, diferente. É, tranquilo. Eu devo ter ficado assim uns 15 dias sem aparecer aqui, né? E o pedreiro dando um gás lá no chuveiro, fechando tudo, colocando azulejo. E aí, tipo, tudo bem, mas... Tudo bem. Saindo do banheiro, o quarto tem alguma gafe? Tem, uma gafe que eu... Essa eu corrigi. Aqui é muito barulhento, né? Tipo, eu tô perto de uma avenida super movimentada. Então quando eu mudei pra cá, eu já sabia que no quarto, pelo menos, eu ia precisar colocar uma janela anti-ruído. Mas eu coloquei a janela errada. Vamos lá, vou te mostrar. Bom, essa foi uma gafe que eu corrigi. Eu moro aqui do lado da Avenida da Consolação, que é super barulhento. Vocês vão ver daqui a pouco a hora que eu abri essa janela anti-ruído. E quando eu fiz a primeira reforma que eu comprei o apartamento, eu coloquei uma janela anti-ruído, mas a primeira reforma daqui foi feita assim, tipo, foi milagrosa, assim. Porque eu não tinha nada de dinheiro. Tinha investido na compra do apartamento e tal. E eu economizei muito na janela anti-ruído. E óbvio, o que aconteceu? Ela não resistiu. Qual que é o problema de você comprar uma janela anti-ruído barato? O vidro da janela anti-ruído, ele é muito pesado, né? Então se a estrutura da esquadria, e aqui é uma janela grande, a estrutura de alumínio não suportar, ela sai do eixo. Então o que aconteceu é que ela não fechava. Ela era uma janela anti-ruído que não fechava. Nossa, eu tô tentando descobrir, né? Tô aqui invadindo. Tô tentando ver aonde é o problema. Porque não dá pra ver esteticamente. Essa é a nova janela. Agora é uma janela de PVC incrível e tal. Ela abria do mesmo jeito. Bom, só pra vocês entenderem o que é uma janela anti-ruído, né? Deixa eu mostrar de pertinho. Ah, fecha de novo. Vocês estão percebendo a diferença do som? Vamos ver o barulho. Abre aí. Olha, é muito, né? É muita diferença. O que acontecia é o seguinte. Antes era uma janela que a estrutura dela não era de PVC. Era de alumínio. E aí, como esse vidro é muito pesado, essa folha, ela fazia isso. Ela entortava. Caramba. E aí o que acontecia? Era que eu chegava aqui e eu não conseguia fechar. E aí eles vinham, tentavam corrigir. Até o que eu chamei essa empresa aqui, que é uma super empresa. Inclusive essa aqui é de PVC, não é de alumínio. Eles falaram, o problema dessa esquadria é que a estrutura dela não tá suportando o peso do vidro. E não vai dar pra aproveitar nada. Então, tipo, gastei o dinheiro que eu não tinha. E aí eu tive que arrancar. Joguei fora a outra esquadria, porque não tem como se aproveitar num outro lugar. É uma coisa super submedida. E aí fiz essa. Então, assim, é um investimento que é caro. É o famoso barato sai caro. É, exato. Eu acho que é uma das gafas que as pessoas mais cometem. Óbvio, a gente tem que economizar algumas vezes. Mas no que realmente vai fazer diferença na obra, não economiza. Talvez valha a pena esperar um pouco também, pra você fazer da melhor maneira. Porque é um dinheiro já, na verdade, jogado fora, né? Talvez eu tivesse que aguentar um pouco mais, juntar um dinheirinho ou falar do não. E isso é uma coisa que eu preciso investir. Vou deixar de fazer uma outra coisa, porque eu quero uma janela de ruído de qualquer maneira. E já fazer uma janela que fosse incrível e não fazer uma janela que depois eu joguei fora. Essa é a diferença de gravar um vídeo com um profissional. Porque é engraçado, todos os gafas que eu gravei com outras pessoas, Elas me falaram gafes, assim, do dia a dia que a gente tá acostumado, que os clientes cometem. Mas as suas são gafes de um profissional. São super gafes. Tá um nível, assim, lá em cima, entendeu? Nível hard de gafes. Eu sou profissional, né? Os gafes. Mas é porque as pequenininhas, realmente, elas não acontecem, né? Mas essa história de investir em alguma coisa pra valer a pena pro resto da vida, eu acho que é a melhor dica que a gente pode dar. A ideia desse vídeo de gafes é exatamente te mostrar a solução que tem por trás. E também colocar na balança se vale a pena seguir em frente, se vale a pena corrigir. E quando a gente tá falando de investimento, pensar no que você tá investindo, né? Tipo, pensar o quanto tempo você vai usar aquele sofá, você vai usar aquela janela, você vai usar aquela bancada. E tomar a decisão. Vou esperar mais um pouco, fazer um caixa melhor pra conseguir investir naquilo que eu sei que vai funcionar. Ou tudo bem, vou fazer um investimento menor, mas sabendo que aquilo é uma coisa paliativa. Aqui no caso, eu achei que eu ia economizar e ainda por cima ia me dar bem, mas não rolou. E na maioria das vezes não rola, né? Não rola, eu ia falar isso. A gente fala uma coisa no escritório que é verdade. Quando chega um orçamento, por exemplo, de um pintor, e um pintor cobrou 3 mil, e o outro cobrou 10 mil, são dois pintores diferentes. Não é a mesma pintura, não vai ficar igual o resultado. Não que o pintor barato seja um pintor ruim, mas existe uma diferença. Às vezes de equipe, às vezes de tempo, às vezes o pintor de 3 mil reais é um pintor que vai pintar sozinho, né? Que não é uma empresa, que não tem a responsabilidade, tudo isso. Vai um dia assim, dois não. Exato. Então tem diferença, assim, né? Escolher quais são os fornecedores não é só uma coluna de preço. É uma coluna de preço, de pós-atendimento, de durabilidade. A qualidade final mesmo, o resultado duradouro. Porque quando a gente faz uma obra, a gente não tá pensando num cenário, que dali 5 minutos a gente vai desmanchar. A gente tá pensando numa obra atemporal, 10, 15, 20 anos naquele espaço. Então o investimento é diferente. É, tem empresas que têm garantia vitalícia. É, então... Eu tenho uma cadeira, que é a palhinha da Tonarte. Sei. Você pode estragar, a gente nunca estragou, tem 10 anos a cadeira. Mas qualquer coisinha que acontecer, você pode levar que eles fazem de novo. Eu fiz uma reunião com uma empresa de metais de torneiras brasileira essa semana e eles têm garantia vitalícia. E aí eu perguntei, ah, por que vocês não fazem essa torneira nesse acabamento e tal? Eles falaram, não, porque enquanto a gente não tiver certeza de que esse acabamento vai durar pra sempre, tipo, teoricamente, né? Porque a garantia que eles dão, a gente não vai colocar no mercado. Olha que legal. Ótimo, incrível. É muita responsabilidade. Se o mundo tivesse essa consciência, seria ótimo. Nós gafos, queremos mais. Vamos lá, na lista não termina. Esse vídeo aqui vai ter duas horas. É um longa, na verdade, gente. Ó, continua a parte B. Você volta pra gente fazer uma outra. A lixeira do tampo, sabe aquela lixeirinha que fica no tampo? Ah, embutida. 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 É uma super solução. Eu amo, eu uso muito, mas eu coloquei no lugar errado. Por quê? Porque eu coloquei no lugar errado, não é um erro de projeto. Vamos lá. Olha o tamanho dessa bancada. Essa bancada aqui, eu acho que tem... A gente podia até medir. Deixa eu mostrar de longe, tá? Gente, é enorme. Vocês estão vendo aqui, ó? Eu vou medir a bancada. Boa, mede. Eu já esqueci, contei. Mas sei lá, acho que é mais de 3 metros. 3 metros e 40. Mas ainda tem um pedacinho pra lá. Que eu coloquei depois. Mas que quem olha, enxerga tudo junto. Vai até o final pra gente ver. É mais um metro, então é 4 e 40. Nossa, gente, é muito grande isso daqui. É muito grande. Eu não preciso nem falar que eu coloquei a lixeira no lugar errado, né? Ai, é verdade, meu Deus. O que que acontece? No final das contas, apesar de a bancada ter 3 metros e 40, essa é minha área de trabalho. Que tem... 97 centímetros. Você podia ter jogado o lixinho pra lá, né? Sim, essa lixeira aqui, que é maravilhosa, que é ótima, que eu uso muito. Serve pra quê? Pra colocar lixo orgânico. O lixo enciclado eu coloco ali numa outra lixeira, que daqui a pouco eu mostro. Essa lixeirinha tinha que estar aqui, ó, a parte. Tinha que estar aqui, ó. Tá vendo? Com cola. Eu tenho o armário aqui embaixo. E aí eu ia lavar, ia fazer a sujeira. A mesma coisa que ao invés de eu jogar aqui, eu vou jogar ali. E aí eu teria tudo isso daqui. A parte boa da lixeira embutida no tampo é que a tábua, ela fica aqui, né? Eu consigo apoiar coisas em cima e tal. Mas às vezes você tá cozinhando e você quer ficar com a lixeira aberta, porque você tá jogando o tempo todo e tal. E isso aqui é uma coisa que toda vez que eu vou cozinhar, eu falo que tá no lugar errado. Ai, meu Deus. A dica então boa é, entre a cuba e o cooktop e o fogão, deixar livre. Livre, exatamente. O escorredor pode ficar aqui, pode ficar ali. O escorredor poderia ficar até em cima da lixeira, sem problema nenhum. Mas essa parte pra mim é muito importante que tivesse livre. E se não tiver uma bancada gigante como essa, pode colocar a lixeira aqui embaixo, né? Na marcenaria, na parte de baixo, mesmo sendo lixinho orgânico, não tem problema. Porque muitas vezes não tem esse espaço pra lá da cuba ou pra lá do cooktop. Então deixa livre, sem cortar nada aqui em cima e põe embaixo. Aliás, esse é um acessório de marcenaria que vale a pena investir, né? Nem acho. Que é a lixeirinha que fica ou debaixo da pia ou no armário. Tem super barato hoje em dia. Inclusive, se você já tiver um armário... Bom, não ia dar pra eu fazer isso daqui porque eu ia ter que fechar o buraco. Mas se você já tiver um armário, mesmo que ele já estiver pronto, você pode comprar o acessório. Tira as medidas do seu armário, vai na loja de ferragens e compra. Ele é parafusado na porta ou se não dentro do nicho. E tem de todo o tamanho. Tem de todos os tamanhos. Tem umas que são duplas, exatamente, pra colocar dois na mesma portinha também. Exato. Esse é o lixinho orgânico, mas você falou que tem outro. Isso, tem. Tem aqui, ó. Foi feito em marcenaria. Olha, que ótimo. É o que a gente acabou de comentar. Que dá pra você comprar depois. Ah, não. Mas esse aqui é a caixa mesmo. Ah, olha só. Eu já mostrei isso. Posso mostrar? Pode, pode. Ó, gente. Já falei disso. Vocês estão vendo que tem duas ferragens aqui. Duas corrediças. Exatamente porque é mais pesado, não é? Exato, é. E aí você precisa deixar isso mais forte. Na verdade, nem é o lixo que é pesado. Porque aqui eu jogo embalagem plástica. A própria caixa, né? A caixa é pesada. É, é como se fosse um gavetão de roupa suja, né? E esse lixo aqui, como eu jogo aqui o lixo reciclado limpo, esse saco aqui é um saco de 100 litros e eu tiro ele a cada 15 dias. Às vezes fica, assim, mais de uma semana aqui e eu não encho ele. É ótimo. Isso inclusive pode ser o cesto de roupa suja também. Sim, claro. Olha só que ótimo. Arrasa. Fica escondidinha aqui. Tô amando essas gafes. Não tem só gafes aqui. Não, tem soluções. Eu preciso falar das soluções. Amando essas gafes. É gafes que não acaba mais. Vamos já pedir like pelas gafes. Toda essa agora. Eu peço like no meio do vídeo, cara de pau mesmo. E pra se inscrever também. Porque se não chegar no final, ninguém faz isso, né? Mas tem mais gafes, calma. É, deixa like, deixa comentário também. É, sim. Que a gente quer saber o que vocês estão achando das gafes. E do, como é, Fit, né? Que você ama. É. É, aqui. Eu acho que isso vai ser só a Love. Tem mais uma que você ia vir contar de tomada. De tomada no piso. Eu mordi minha língua nessa gafes. Porque é uma coisa que eu quase nunca faço nos clientes. É muito difícil fazer tomada no piso. Eu sempre falo assim, ah, mas tudo bem deixar o fiozinho um pouco correndo. Esconde ele debaixo do tapete. Porque você pode mudar o layout. Desculpa te interromper. Exato. Aquela história, né? De mudar o layout que aconteceu com você aqui. Eu também fico com o pé atrás de colocar tomada no piso. Porque aí, de repente, você quer mudar o sofá de lugar. E aí, vai ter aquele negócio ali no meio do caminho. É. E aí, quando eu tava fazendo essa reforma, eu quebrei tudo. Falei, nossa, eu tenho uma sala muito grande. Que precisa ter tomada no piso. E exatamente aqui onde a gente tá, debaixo daqui da poltrona da Fati, tem três tomadas, não é? Olha. Ela tem três tomadas horríveis. Não tem como ser bonita, não é? Que sempre, desde então, estão escondidas debaixo de um tapete. Já foi esse, já foi outro. E eu nunca usei essas tomadas. Também não acho que é um problema ter o fiozinho passando. É. No meio do caminho. A não ser escritório, né? Pessoal de caminhão. Sim, claro. Você tem piso elevado. Aí, gente, aí é um problema. Se você sabe que ali vai ser um home office, aí sim precisa. Porque senão o fio passando, você vai tropicar todo dia, né? Acontece isso em casa. Agora eu lembrei, a gente usa, eu já usei várias vezes tomada no piso, quando a gente tem mesa de trabalho. A gente fez um apartamento que tem uma marcenaria, que é um home office, no meio de uma sala. É isso, é. E aí é muito fio mesmo, de impressora, de computador, de luminária, de carregador, de tudo isso. Mas a gente projetou, a gente sabia que ia uma marcenaria exatamente ali onde estava o pé, então ela sobe por dentro da estrutura e aí chega numa régua no tampo. Não, o meu caso é aquela história de levar o note, né? O computador pra sala de jantar. Que nem você faz aqui, às vezes rola. E aí fica tomada no meio do caminho. Caminho pra cozinha. Eu mesma, sabendo, eu tô trabalhando, eu vou pegar um copo d'água, eu caio no fio. Ou puxo o computador, né? Que é um perigo. Acho que tem um momento ali da obra, já foi feito um projetinho de elétrica e o pedreiro e o eletricista começaram a chumbar as caixinhas, mas às vezes nem passaram fio ainda, ainda não tem massa. Vale muito a pena, muito a pena, pegar a planta do apartamento e ir na obra e caixinha por caixinha. Tá na altura certa? Eu tenho tomado onde precisa? Porque depois de chumbado, depois de passar o fio, corrigir isso é muito mais difícil, né? É, eu sempre faço isso. Inclusive, assim, eu peço pro cliente no final de semana dar uma pensada exatamente nessa situação do dia a dia. Pensa, você não vai trabalhar de vez em quando ali? Porque como eu já passei por isso, eu pergunto pra eles. Então assim, não tem problema deixar uma tomada ali perto do pé da mesa se vai ser usada, né? Mas não ter essa tomada pode ser um problema. No escritório, às vezes, a gente faz apresentação de layout, mostra pras pessoas, ah, o seu sofá vai ficar aqui. E daí marca uma outra reunião, a gente vai fazer a apresentação da elétrica. Porque é isso, é uma reunião super detalhada onde a gente vai falar, ó, você vai ter uma tomada aqui, ela vai estar em tal altura, altura mais ou menos essa. E já com a marcenaria. E já com a marcenaria. Eu apresento as tomadas junto com as vistas de marcenaria exatamente porque às vezes tem altura padrão, né? 1,10 todos os interruptores. Mas ali, não, não é padrão. Ali também não. Aí você começa a ver que não tem um padrão. Tem um monte de exceção, né? Um monte. O lugar onde você vai, um erro muito comum é altura de interruptor é 1,10. Eu não gosto de 1,10, acho super alto. Eu uso 95, 1 metro. É que as construtoras estão entregando com 1,10. Eu tô achando tão alto. Muito alto. Eu gosto de mais baixo. Maçanetas também uso com 90, 95. Mas mesmo que você tenha esse padrão de todos os interruptores nos ambientes, pensa do lado da sua cama. Você não tá de pé, você tá deitado. E daí você vai acordar e... Tem que fazer assim. É uns 80, 80. Então é uma exceção. 70 centímetros, 75, 80. Em cima da bancada de pia, por exemplo, também às vezes não segue o padrão. Exatamente. Porque a bancada tem 80, 85, 1,10 é muito alto. Então na casa é um caso. Na cozinha, né? Na cozinha. Fica aquela tomada da torradeira lá em cima. Pode ficar atrás dela. É. Adoro esconder com os elétrons também, né? E você vai nos detalhes, né? Você coloca exatamente ali no encaixe da cerâmica. Esses detalhes fazem diferença. Nossa, já mandei mudar a altura de tomada porque não tava batendo com o revestimento. Mas fica mais bem acabado. Depois você acha aquilo aconchegante, confortável, lindo. Você não sabe porquê, mas as linhas te respondem, né? Tem uma coisa importante dentro do escritório que a gente fala muito, que é a história da compatibilização, né? Que é alguém... E precisa existir essa pessoa que tá pensando todas essas coisas ao mesmo tempo. A altura da tomada, a paginação do revestimento e a marcenaria. A compatibilização é você pensar tudo ao mesmo tempo. É como se você colocasse uma coisa sobre a outra e ver como elas estão conversando. Esse papel é muito importante, né? Muito, é. Essa tarefa. São os famosos layers, né? As camadas. Então você tem que sobrepor tudo isso. Por isso que eu falei, a gente apresenta os pontos junto com a marcenaria. Exato. Tem que pensar junto, não tem jeito. Se você quiser acompanhar esse curso de arquitetura... A gente tá abrindo inscrições, tá? Pro nosso curso. Isso, as vagas são limitadas. Não, gente, vocês podem ter de graça tudo isso no canal do Maurício Arruda. Aqui no YouTube não é só lá na GNT. Temos aqui no YouTube também. E aqui no canal da Pathy também, né? Por favor. Sim, se inscrevam, deixa o like, comenta. Só coração esse comentário, por favor. Vai. E dá um pulo também lá no meu canal, porque a gente fez uma collab e eu conversei com a especialista de reformas, que é a Pathy. E ela também falou várias coisas incríveis sobre reforma, que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Obrigada mais uma vez, então, pelo convite de estar aqui na sua casa gravando. Tô muito feliz. É uma honra. Adorei, adorei. Adorei participar do Gafes. Ai, adorei. Gente, beijo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, gente. Valeu, tchau. Tchau, tchau.